O PiniPix funciona? Vale a pena? É, pergunta que não quer calar. Eu tenho visto outros vídeos aí falando sobre o PiniPix, só que tem coisas aí que não condizem, então eu resolvi trazer mais um vídeo te falar se o PiniPix é seguro, se é confiável, né? E realmente aí se tá pagando, vou te falar tudinho dele. Mas eu vi vídeos aí dizendo que tu vai enriquecer. Calma lá, dá sim pra tirar uma bela renda extra, mas tu não vai ficar rico. Mas sim, dá sim, eu já vou te explicar como funciona esse aplicativo, inclusive aplicativos como esse, o PiniPix, já existe há muito tempo fora daqui, pessoal. Fora daqui lá, o pessoal tá acostumado a fazer renda extra com esse tipo de aplicativo, tá? Mas o que acontece? Chega aqui, o aplicativo tá dando certo, ele tá pagando, né? As pessoas conseguem aí começar a tirar um valor. Aí sites enganosos, esse é um alerta daí que eu preciso te passar, eles ficam de olho pra aproveitar ali a hype do momento, né? Eles querem ganhar em cima dos outros. E aí ele vai lá, copia a página e não é oficial. Pra você tirar, então, uma renda extra com esse aplicativo, que eu já vou te explicar tudinho sobre ele, tem que ser de link original, oficial, de quem lançou aí. Então tá na descrição desse vídeo, no primeiro comentário. Mas deixa eu te falar mais como é que funciona, né? O PiniPix foi criado aí pra dar notas, dar ideias, né? Porque o que se sabe hoje, obviamente, que toda empresa, pessoal, e principalmente as grandes e outras, hoje as médias e pequenas já se deram conta disso, que quanto mais elas sabem que o consumidor quer, né? Aquele consumidor que consome dela, mais ela vai ganhar dinheiro, porque mais ela vai acertar. Tá me entendendo? Então o PiniPix, ele é um intermediário entre as empresas que repassam valores e ele repassa pras pessoas darem notas, darem informações, darem opiniões. Então assim, se vai uma marca ali, o que eles vão pedir é que tu seja muito honesto, né? Ou então um look aí, né? Uma moda verão, uma moda inverno, nova, bota ali, tu vai dizer, ah, de 1 a 10, bah, 10, 9, adorei. Bah, achei o ó, 4, horrível. Especifique o que quer, por que tu não gostou? Porque é isso que a empresa quer saber. A empresa, ela quer agradar o consumidor, porque obviamente cada vez ela vai ganhar mais, né? Então é sábio isso. E hoje as empresas, não só as grandes, todas já se deram conta que quanto mais agradar o consumidor, melhor. Outra dica bem importante, quando tu adquiriu o PiniPix, preste bem atenção nos dados ali que tu vai colocar, tá? Muita gente erra na hora de cadastrar ali. Então tome cuidado, né? Corrija ali o e-mail que tu colocou. Outra coisa é que dá pra qualquer celular, tá? Android, iOS, qualquer pessoa pode ter o PiniPix, desde que seja o oficial, como eu falei lá no início, né? Tome cuidado pra não cair em balelas aí. Então eu tô te deixando o link oficial na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais!